Olá, meus queridos, tudo bem? Bem-vindos à Cozinha da Dicas e Receitas de Mãe. Hoje eu venho compartilhar com vocês um delicioso escondidinho de batata recheado com peito de frango. Fica uma delícia, super combina com aquele arroz branquinho e agrada todo mundo aí na sua casa. Mas antes, para você que não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos um vídeo. Deixe aquele like para apoiar o canal e compartilhe meus vídeos à vontade. Para dar início à nossa receita, eu descasquei e cortei 4 batatas inglesas. Média, coloquei água para cobrir e sal a gosto. Agora eu vou deixar as batatas amolecerem. Enquanto as batatas estão cozinhando, aqui na panela eu já tenho os peitos de frango. Eu coloquei o tempero, o tempero é a seu gosto, porque cada um tem um gosto, né meus queridos? Agora eu vou esperar esses peitos de frango amolecerem também. As nossas batatas já amoleceram, agora eu vou deixar reservado, depois eu vou escorrer essa água para poder amassar as batatas. Você também pode estar usando um espremedor de batatas, fica a seu gosto, não tem problema. O peito de frango já amoleceu, eu vou retirar o peito de frango desse caldo para poder desfiar. Eu vou deixar o modo de desfiar no link na descrição do vídeo. O peito de frango já está desfiado, fica muito bem desfiado. Aqui eu já coloquei tempero e coloquei o chimichurri, que dá um gostinho super especial. Eu vou deixar no link na descrição do vídeo também a receita de como fazer. Eu vou estar deixando no link na descrição do vídeo uma receita de como preparar o recheio de peito de frango desfiado. Fica uma delícia e você pode acompanhar o recheio por esse link também. Aqui eu vou colocar azeitonas sem caroços, fatiadas. Eu sempre falo que azeitona é a gosto, porque nem todo mundo gosta de azeitona, né meus queridos? Você também pode estar colocando ervilha. Você também pode fazer o recheio de carne moída, fica a seu gosto. Milho também é opcional, porque nem todo mundo gosta de milho. Mas esse recheio fica uma delícia. Eu coloquei aproximadamente nesse recheio, duas conchas do caldo do cozimento do frango. Agora eu estou colocando cheiro verde, salsinha e cebolinha picadinhos, porque dá um gostinho super especial. Eu gosto muito de colocar cheiro verde nas minhas receitas. Fica uma delícia. Vale muito a pena você fazer aí em sua casa essa receita, tenho certeza que você vai gostar. Agora eu vou misturar aqui esse recheio. O recheio está úmido, não está seco, porque não é bom o recheio seco, né meus queridos? Agora eu vou desligar o fogo e vou deixar reservado. Escorri a água das batatas. Agora eu vou amassar com o auxílio de um garfo. Como eu havia falado, se você tiver o espremedor de batatas, fique ao seu gosto. Eu vou espremer toda essa batata aqui. Se você quiser, você pode estar colocando também um pouco de creme de leite ou um pouco de requeijão. Amassei todas as batatas. Agora eu vou despejar a metade dessas batatas amassadas num refratário. Pra poder a gente botar o nosso recheio. Vou despejar a metade. Despejei a metade num refratário. Agora eu vou usar o auxílio de uma colher pra poder espalhar essas batatas por todo o refratário e deixar bem uniforme. Espalhei toda a batata. Agora eu vou colocar o recheio que estava reservado. Coloquei o recheio. Vou espalhar esse recheio por cima dessa batata. Vai ficar bem recheado esse escondidinho, meus queridos. Espalhei todo o recheio. Agora por cima desse recheio opcional, eu vou colocar fatias de queijo mussarela. Se você quiser colocar presunto também, fica a seu gosto. Mas o queijo é opcional. Se você não quiser colocar queijo nem presunto, não tem problema. Você coloque o restante da batata. Pra poder finalizar e leve ao forno. Forrei o refratário. Agora eu vou colocar o restante da batata que estava reservada. Vou espalhar toda essa batata pra poder cobrir esse queijo mussarela. Eu gosto de colocar, é opcional, não é todo mundo que gosta, pedacinhos de cebola. Só pra dar um aroma gostoso. Eu gosto muito de colocar cebola. Vou colocar também batata palha. Fica a seu gosto. Se você não quiser, você não precisa colocar. Esse escondidinho vai ficar no forno 15 minutinhos. Mas outro ingrediente que não pode faltar por cima é o orégano. Meus queridos, eu amo colocar orégano nas minhas receitas. Esse escondidinho serve de 3 a 4 pessoas. Agora eu vou levar ao forno. O nosso escondidinho já está pronto. Se você quiser, ao invés de colocar orégano em batata palha ou cebola, você pode estar colocando por cima queijo mussarela também. Fica uma delícia. Agora eu vou cortar pra colocar no prato com aquele arroz quentinho, branquinho. E falar pra vocês como que ficou. Olha que maravilha, super recheado. O cheirinho está maravilhoso. Vale muito a pena você fazer aí em sua casa. Acompanhamento, arroz branco. E eu vou provar que é a melhor hora. É aquela hora de provar e falar pra vocês como que ficou. Hum! Vale muito a pena você fazer aí em sua casa. Espero que tenham gostado. Obrigada pela companhia. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.